Olá, queridos! Tudo bem? Olha nós aqui novamente! Esse mês de setembro é inteirinho sobre a primavera. E olha quem eu trouxe aqui comigo, tia Thaís, tio Matheus, tio Henrique. Uau! Essa aula vai ser espetacular! Então serão duas aulas esse mês, ok? Hoje a gente vai aprender uma dança e daqui 15 dias outra dança. Muito fácil! Eu desafio você a fazer na sua casa muito bonito. E eu acredito que você vai conseguir. E sabe o que você pode fazer também? Filma e manda pra gente. Assim a gente pode mostrar aqui dentro da escola para os funcionários, pode postar. Vai ser divertidíssimo. Façam isso, combinado? Então vamos lá! Os passos que a gente vai aprender hoje. A musiquinha chama Borboletofone, que é a borboletinha pequenininha. Olha só! Vocês aprenderam a fazer com o tia Henrique o Borboletofone. E agora vamos dançar. Combinado? O primeiro passo que a gente vai fazer é levantar do agachado. Então vai levantar assim, ó. Muito fácil! Vamos mais uma vez? E levantou! Muito bem! A gente vai para o lado de lá. Para mim é o lado esquerdo, mas para você provavelmente deve ser o lado direito. Então vamos lá! Vai para o lado só, combinado? Ó! Pisou, pisou, palma, voltou. Pisou, pisou, palma, voltou. Muito bem! De novo! Para aquele lado e vai! Pisou, pisou, palma, voltou. Pisou, pisou, palma, voltou. Muito bem! Agora o último passo, que é assim. Nós vamos colocar um pé para frente, o outro para frente, para trás, para trás. Para frente, para frente, para trás, para trás. Mas a gente vai fazer com a mãozinha batendo na perna. Então vai ficar assim, ó. Para frente, para frente, para trás, para trás. Para frente, para frente, para trás, para trás. Para frente, para frente, para trás, para trás e palma. Fácil? Bem fácil! Vamos colocar tudo isso dentro da música e vamos ver o que dá. Combinado? Te desafio, hein? Vamos lá! Sou na casa, tio Henrique! Vamos lá! Borbolete! O borbolete tá na cozinha fazendo chocolate para a Igor. Poti, poti, é ar e pó Poti, poti, é ar e pó Borboleta na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, é ar e pó Poti, poti, é ar e pó Muito bem, é isso aí Fácil, mais ou menos Mas treina na sua casa que vai ficar lindo E manda para nós Beijo! Tchau!